O campeão para os jogadores, qual o sentimento agora, duas vezes, a gente sabe o quanto é difícil, a gente imagina, o quanto é difícil chegar na final, conquistar, qual o sentimento agora, bem campeão para os jogadores? É, realização, né, trabalho, individualmente falando, o que eu tenho feito nesses últimos anos, né, ter me agradecido a estar no clube como o Flamengo e brigar por títulos como esse, né, é vir para um clube no qual eu sabia que ia ter sempre, ano a ano, essa disputa e condições de conquistar títulos como a gente conquistou essa temporada, e agora é almejar mais dentro desse clube, a história dentro do Flamengo, espero que na temporada que vem possa ser campeão de títulos que eu ainda não tenho e de títulos que eu também tenho, né, que eu possa, assim, conquistar muitos títulos dentro do Flamengo. Flamengo